Muito bem, meus amigos! Nós vamos conversar sobre o melhor microfone USB, custo-benefício, com toda a tecnologia, condensador cardioide, ele é a interface, tem retorno zero latência no próprio corpo do microfone, nós estamos falando do Blue Yeti Nano, tá? Blue Yeti Nano é uma marca muito conhecida, muita gente já usa e, é claro, você está ouvindo todo o som durante esse vídeo, será o tempo inteiro captado com ele, então vai ter algumas variações aí? Sim, pode ter variação no áudio, pode estourar um pouquinho, nós estamos ao vivo no Ganolli Tech trazendo as informações, vou voltar ele aqui para a configuração que eu uso, ele é cardioide e omni-direcional, nesse exato momento está na função, aqui atrás tem uma chavinha, aqui ele está na função cardioide, portanto ele só está captando pela frente, então se eu virar para trás, aqui agora eu estou falando pela parte de trás do microfone, você vai escutar algum som, mas obviamente não é o som adequado, ideal porque está desabilitada essa parte aqui de trás, né, da cúpula, do áudio, né, e aqui na frente é por onde o som é captado. Se eu apertar esse botão aqui de trás, ele passa a ser omni-direcional e agora ele está captando o som, você vai perceber com muito mais clareza que agora ele capta o som aqui pela parte de trás, então eu vou desligar a função omni-direcional, você já deve ter reparado que ele vai ser um microfone bem versátil, muito interessante, né, a quantidade de recursos que ele tem e eu vou te mostrar logo no detalhe, nós estamos falando do Blue Yeti Nano, está aqui no detalhe para você ver, na frente ele tem esse dial aqui, o tempo inteiro eu vou deixar ele aqui para você ver, se estiver estourando, vai com calma, esse microfone está configurado para um uso diário e ele tem que ficar naquela distância, etc. Então agora vai ser, o movimento vai ser dinâmico, então vamos com calma aí, se der uma variação no áudio, dá um desconto. A gente tem, né, um microfone com um dial na frente, que é esse botãozinho aí com um LED verde, que indica para nós que o som está passando pelo microfone e está valendo, é verde porque está ok. Esse dial, quando você gira, ele aumenta e abaixa o volume, mas é o volume do retorno e não do microfone. Embaixo do microfone, ele tem um conector P2, o jackzinho de, semelhante àquele do plug do fone de ouvido mesmo, que é para você encaixar aqui e ter um retorno real zero latência. É um microfone muito completo, muito versátil, microfone condensador USB, Blue Yeti Nano, né, Blue Yeti Nano, captação cardioide, omnidirecional, plug and play USB normal, não tipo C, não outra coisa. Aqui é um micro USB que vai atrás dele, lá na ponta um USB padrão, normal, aquele que vai direto no seu, na sua porta USB do computador. Então, é exatamente igual um pendrive mesmo. Então, o cabo sai do microfone USB, não é um cabo de áudio, de música, não precisa ter mesa de som, etc. O som que você está ouvindo total aqui é captado por esse cara ao vivo. Então, você não precisa ter mesa de som, você vai simplesmente passar e o cabo USB vai estar ligado no computador. É plug and play. Eu uso o Linux e ele está funcionando sem eu ter precisado instalar nada. Quem sabe, numa atualização ou outra aí, o Linux automaticamente deve ter entendido, mas na hora que eu pluguei já funcionou. Então, pluguei e funcionou. E pau na máquina. Então, beleza. Minha máquina não é potente, não tem nada de mais aqui. Tudo simples, tá? Esse canal fala sobre equipamentos que eu uso. Eu sou o Diego Ganolli, você está no canal Ganolli Tech, que fala sobre os equipamentos do nosso dia a dia. Há exatos sete meses estou utilizando esse cara como microfone principal aqui e em todos os outros trabalhos e canal por onde eu passo é sempre esse cara. Lá no canal principal também, o nome do canal principal é Diego Ganolli. Todo o conteúdo que você vê lá nos últimos sete meses foi gravado com esse cara. A minha configuração é que ele não apareça no vídeo, então ele fica aqui. A menos de um palmo da minha boca, num ângulo mais ou menos, talvez você entenda, se eu disser 45 graus, porque ele não está de frente para mim. Perceba que o botão traseiro fica meio para baixo e o frontal fica meio para cima. Não está de frente para mim, está meio para cima. Então, eu abaixo ele. A voz, o vento, o ar que eu produzo enquanto falo, o ar passa direto, mas o som, como ele está próximo, é captado, mas o vento não bate nele. Já fica a Mega Ultra Super Power Blaster dica desse vídeo. Então, seguindo para o que nós temos que falar, ele é um microfone com muitas funções, ele é muito tecnológico, portátil. Vou te mostrar aqui dentro da caixa. Ele vem com o suporte já do próprio microfone. Vou deixar a imagem dele aí na tela para você ver. Que maravilha. Microfone Blue Yeti Nano. Condensador cardioide omni-direcional. Tem um plug de monitor P2 no corpo do microfone. Ele é uma interface de áudio, né? E aqui está a base do microfone, que é essa que já vem nele. Ele já vem com o microfone, conforme você pode ver na imagem. Tem várias imagens aqui. Nós vamos passar, conversar um pouco sobre o microfone, mas está aqui. Essa base, ela é muito robusta, é um metal, tá? É metal mesmo. E é um metal, assim, tem um peso. É exatamente o que se espera de um suporte, uma base, um tripé, alguma coisa, porque vai segurar o microfone condensador. É acolchoado aqui embaixo. Ele é acolchoadinho. Tem tipo uma espuma na parte de baixo. E é metal mesmo. E tem outros dialzinhos para você girar aqui, ó. Que é onde prende o microfone, a base no corpo do microfone. Então, essa opção aqui é para quando você quer colocá-lo na mesa, conforme a imagem. Eu não uso, porque eu uso o braço articulado aqui. Bom, se o áudio estiver variando aí entre a qualidade, se estourar um pouco ou ficar muito baixo, nós estamos completamente fora do padrão de uso, né? Ele fica configurado na posição fixa e eu já sei a intensidade e a distância que eu tenho que falar nos vídeos do canal principal. Então, como está dinâmico, mexe, sobe e desce, a gente vai entender aí que é normal. Beleza? O link para esse vídeo aqui, para esse microfone, para o fone de ouvido que eu estou usando, para o ring light, a luz, a câmera, o link para todos os equipamentos que eu uso estão na descrição e também estarão no primeiro comentário fixado. Eu recomendo que você veja o review dessa cadeira gamer, que é uma cadeira, uma das mais famosas, Thunder X3, uma das mais famosas de toda a história da internet. Ela é maravilhosa em relação ao custo-benefício. Também, todos os equipamentos que eu uso, além de tudo isso que eu estou falando, tem mais algumas coisas aí que você pode conhecer pelo canal. Essa caixa de som é uma pancada de áudio da LG, a LG XBoom. Já está aí no canal também para você conhecer a análise dessa pancada de som. É uma loucura. O microfone é maravilhoso, cardioide, omnidirecional. Ele tem a sensibilidade 120 decibéis e também a relação sinal-ruído tem decibéis. Peso do produto, 1,39 libras. Não sei se eu encontro isso em outra unidade de medida, mas é um microfone ideal para podcast, game, rádio, streaming, YouTube, etc. Qualquer coisa é impressionante. Ele suporta 24 bits, 48 kHz. É um negócio incrível, tá? Perfeito para podcast, game, Skype, caos, chamadas, telefonemas, YouTube, música, gravação de áudio. Ele, como você viu, pode ficar no meio de uma mesa na função cardioide, na função omnidirecional, corrigindo, que vai captar para todos os lados e aí todas as pessoas falam na mesa, vai dar para ouvir. Está aqui um exemplo da foto dele na mesa e essa foto é muito legal porque o cara está falando. Você percebe até uma certa distância, né? É bem distante da base da mesa para a pessoa sentada falando. É perfeito, como você pode ver nas imagens, ele é muito utilizado em mesa. É um microfone de mesa. Tem ali na parte de baixo do microfone, você tem o conector USB e também o conector P2 para fone de ouvido. É um microfone muito dinâmico, muito versátil. Está aqui o botãozinho da traseira que vai selecionar se ele é cardioide ou omnidirecional. Na imagem que você vê, a luzinha está ligada no modo cardioide, portanto, só capta para frente, que é o que eu estou usando agora. Se você colocar naquele círculo completo ali fechado, apertando esse botãozinho de trás aqui mais uma vez, ele vai entrar no modo omnidirecional, que é ideal para conferência, para uma reunião, botar o microfone no meio da mesa, para um evento, etc. Ou para orquestras, é muito importante. Para múltiplos vocalistas, quando você tem uma pessoa cantando de um lado e outra pessoa cantando do outro, de vez em quando alguém grava assim ainda. Hoje em dia as pessoas gravam tudo separado, mas tem gente que quer gravar ao vivo lá, os dois cantando em um microfone só. Isso é muito legal e não tem nada de errado. Aliás, para gravar vocal, dois camaradas que se garantem no vocal, num take só, bota os dois para gravar, pode fazer duas, três vezes, mas os dois gravam com um único microfone. Isso é incrível. Os dois tem que estar bem afinadinho. Beleza? Botão de dial volume para o headphone, USB e também a rosca universal que tem aqui embaixo, para você conectar no tripé ou para você conectar no que já vem nele, no braço articulado, ou no tripé, ou as laterais para você conectar no suporte de mesa. Mas aqui embaixo tem a rosca para tripé padrão e tem um adaptadorzinho aqui também, caso precise adaptar. Tem a USB e o plug para fone de ouvido. Na traseira muda a cardioide e o aminidirecional, na frente o volume do fone de ouvido. E tem pessoas aqui, esse exemplo aqui é muito legal, tem um braço articulado em cima e uma pessoa está fazendo ali uma gravação ou um streaming, né? Está streamando, é ao vivo. E aí já pendura ele por cima, né? Percebe que o adaptadorzinho aqui, ó, faz parte do kit, né? Tem um adaptador para aumentar a bitola da rosca aí. Bom, o microfone vai ficar sempre com essa face com a logo blue virada para frente, que é o que eu estou usando agora. E a outra parte é a parte de trás. Se você apertar o botão, capta de todos os lados, se não, vai captar só para frente. Qual que é a importância desse microfone? Completamente versátil, portátil, do tamanho de uma caneta. É a palma de uma mão, né? É um microfone que cabe na palma da mão. Ele já tem um irmão mais velho, que é um cara que fez muito sucesso, chamado Blue Yeti. Se você pesquisar na internet, vai encontrar muita gente usando, muito canal, muito gamer, muito podcast, muita gente usa esse fone de ouvido. Esse fone de ouvido, ó. O fone de ouvido está na descrição para você ter aí. Ele tem 10 horas de duração de bateria. É um dos melhores fones em relação à duração de bateria e qualidade de áudio. Tem uma autonomia de 10 horas. Mas muita gente usa, e eu recomendo esse fone aqui para caramba, assim, para tudo. Muita gente usa esse microfone para tudo que você puder imaginar. Para gravação de voz, ele é uma maravilha. Para tudo, 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 tudo. Ele tem exatamente tudo que você precisa num lugar só, porque é portátil. Então, você já imagina na própria caixa aqui, tem uma imagem ilustrativa que dá ideia do que é. É um notebook, um notebook e um microfone. Um notebook e um microfone na mesa com o suporte que já vem nele. Isso aqui, cara, é muito pequeno. Cabe na palma da mão e um notebook. Cabe em qualquer bolsa e qualquer mochila. Você pode transportar para qualquer lugar. Fazer seu podcast, sua live, seu streaming, etc. Bom, as informações importantes sobre o produto, quero te mostrar em outras cores. Tem ele azul. Para projetos com qualidade premium, você tem aqui uma informação muito importante, que é o seguinte. O Yeti Nano é um microfone condensador USB premium projetado para produções de podcast, vídeos de YouTube, game streaming, chamadas pelo Skype, locuções, etc. Inspirado no microfone USB Blue Yeti, o número 1 de vendas. O Yeti Nano apresenta qualidade de som de 24 bits e um design compacto e operação plug and play para transmissão instantânea com o seu PC ou Mac. E eu estou usando o Linux. Funciona perfeitamente, não precisa instalar nada. Com uma saída de fone de ouvido sem latência. Se você já gravou alguma coisa na vida, sabe que a latência é o inimigo de qualquer gravação. Porque você não ouve em tempo real, então atrapalha tudo, já esculhambou tudo. Esse aqui não, esse aqui é zero latência. E controle para volume de fone de ouvido. Mudo e do microfone aqui na frente, quando você apertar. Eu vou apertar aqui agora, 1, 2, 3 e... Você vai reparar que quando eu apertar, ele vai sair de verde e vai ficar vermelho. Um aperto mais uma vez. Bom, a luzinha acende, é verde, você viu azul aí por causa do programa aqui e do cenário. Bom, a luzinha volta verde, você passa a ouvir. Apertando ela fica vermelho, quer dizer que está em mudo e é vermelho. Não tem como você falar que não reparou, é vermelho. E depois ela fica verde para dizer que está tudo ok. Aqui eu tenho outras cores também, o link está na descrição para esse microfone, que é onde eu compro. E você também pode comprar. Recomendo poderosamente que você compre nesse link da descrição da Amazon Entrega para todo o Brasil. Se você tiver Amazon Prime Videos, o frete é grátis. Mas o link para Amazon Prime Videos, que é bem melhor que Netflix, também está na descrição desse vídeo. Eu utilizo a Amazon Prime Videos, assinatura anual e tudo que eu compro na Amazon vem com frete grátis. Inclusive, isso tudo que eu estou te mostrando e mais um pouco, tudo que já passou pelo canal. Eu recomendo fortemente, se você assistiu o vídeo dessa cadeira, você vai entender o que eu estou falando, viu? Olha lá. Para projetos com qualidade premium, a evolução do Yeti para quem busca nível profissional em microfones. Leque de comandos e fone com zero latência. Ajuste a sensibilidade de captação de sons ensurdecedores com controle de ganho. Mudo, instantâneo e fácil, clique e fone de ouvido 3,5mm, que permite ouvir em tempo real o que está sendo gravado. É uma graça, cara. É muito bonito, é muito bacana. É bem robusto. Tem um aplicativo que se chama Blue Sherpa. Não sei como é que pronunciei isso aí. Me ajuda você que sabe. Tire o máximo do proveito do Yeti Neno com atualizações de firmware baixadas diretamente no microfone. Tenha efeitos vocais e personalize as configurações desde o controle de ganho até os padrões polares. Tudo via um aplicativo. Aqui você vai mexendo no aplicativo e vai alterando as configurações do microfone via aplicativo. Eu não uso esse aplicativo, nunca baixei e nunca mexi. Mas eu sei que ele controla tudo do microfone. Eu uso Linux, tá bom? E muita coisa não tem pra Linux. Mas eu pluguei USB e tá funcionando e é o que você tá ouvindo agora. Perfeito para o que você quiser. Facilidade e incrível qualidade para transmissões ao vivo, criação de podcast, vídeos de YouTube chamada via Skype, teleconferência e qualquer outra coisa que quiser gravar. Aqui a pessoa já tá usando em cima com o choque mouth, etc. Cara, as possibilidades são muitas, realmente. Gente, grave uma voz ou muitas. Aqui tem a ilustração do que eu tava falando. Se tiver no modo cardioide, ele só vai captar pra frente. A sua cabeça fica perto do microfone. E o que você falar na frente é a cereja do bolo, a captação perfeita. Aqui atrás vai tá apagado porque você desligou essa função. Porém, se você apertar novamente esse botãozinho aqui da traseira do microfone, você vai botar pra funcionar a função omnidirecional. Pela imagem da ilustração, capta pelos quatro lados do microfone. Isso mesmo que você ouviu, quatro lados. Frente, trás, direito, esquerda. Por onde você tiver pessoas em volta, ele vai captar o ambiente. Por isso que você coloca ele na mesa e grava uma reunião. E as pessoas usam ele na mesa e falam de longe. E o áudio fica isso aí que você tá vendo. Eu vou colocar pra você agora ouvir o áudio sem os aplicativos, sem os plugins que a gente tá usando. Até o presente momento não tem nada de mais aqui. Tem uma redução de ruído, expansor, compressor e ganho. Eu vou tirar todos eles e você vai ouvir o som cru a partir de agora, tá bom? Muito bem. A partir de agora, vou me afastar um pouquinho. Você está escutando o som do Blue Yeti Nano completamente, sem plugin nenhum. Ele tá aqui em menos 3 decibéis. Posso descer menos 5, posso colocar em 0, 0 dB. Pode ser que esteja estourando alguma coisa ou não. Então, no meu computador, eu tô com o áudio na metade do volume. Se eu colocar em 100% do volume no controle do computador, aquele padrão que geralmente fica ali perto do relógio, vou colocar em 100%. Vou ter um pouco de cuidado. Você deve estar ouvindo muito ruído. Não dá. É muito ruído e ele tem uma captação muito forte, muito poderosa. Então, eu vou deixar de novo aqui em cerca de 30 e pouco por cento aqui. Não tem um retorno exato de quantos por cento, mas é cerca disso aí, 30%. Ainda não cheguei na metade do volume natural do computador. E pelo software que a gente está gravando, ele está em 0 dB. Vou ficar em silêncio e vou tirar a trilha, que é para você ter noção de ruído. É bastante ruído. Eu vou beber uma água. Garrafa abrindo. Coisa boa. Fechar a garrafa. Guardar a garrafa na mesa. Digitar alguma coisa. Barulho do teclado. Está no modo cardioide. Eu vou ligar agora o omnidirecional. E a partir de agora ele capta para todos os lados. Inclusive o barulho, o ambiente aí vai estar bem alto. Tem um ar-condicionado de janela desse lado a 1,5m de mim. Não chega a 2m de distância. Está bem perto de mim. Estou falando pela frente. Aproximadamente um palmo de distância. Aproximadamente um palmo. Vou falar pelo lado esquerdo. Aproximadamente um palmo de distância. Parece que eu estou falando por baixo. Mas eu estou falando para o lado esquerdo. Porque a frente do microfone está aqui para cima. E a parte de trás está aqui para baixo. Então está em diagonal. São segredos aí da forma como a gente grava aqui. Ele fica a mais ou menos 45 graus e bem abaixo. Então o ar, enquanto eu falo, passa pela frente. Mas o som é captado. Então por isso ele fica nessa formatação aqui diagonal. Vou falar pela parte de trás. Ele agora está em omnidirecional. Então, por trás do microfone. Pela frente do microfone. E você deve estar ouvindo o som até clipando ali. Já está me monitorando. O que está clipando o áudio. Estou com ele distante. Estou controlando a intensidade da minha voz. O som com ruídos. É esse aí que você está ouvindo. Eu agora vou ligar novamente os meus plugins. Vou ligar novamente os meus plugins aqui. E vou colocar de volta a trilha. Estão colocando a trilha de volta aqui agora. Vou colocar todos os plugins novamente. Novamente, a partir de agora. O que são plugins, né cara? São recursos do programa. Não tem nenhum outro aparelho físico aqui. Tem esse microfone. Um cabo USB. Que vai direto para o computador. E depois do microfone com cabo USB no computador. O programa me oferece redução de ruído. Um expansor. Um compressor. E um ganho. São as únicas coisas que estão habilitadas aqui. Eu sei que talvez a pessoa pense assim. Ah, mas eu tenho que entender muito de áudio. Não. Você pode só plugar no computador USB. Usar. E acabou. Se você tiver um pouco mais de silêncio. Um pouco menos de ruído do que eu. Nem vai precisar de nada. Mas dá para perceber, agora que eu coloco a trilha. Se eu tirar os filtros com a trilha. Pronto. Eu estou sem filtro nenhum novamente. E com a trilha rolando. Dá para a gente conversar. Dá para falar. Eu sou o Diego Ganolli. E você está no canal Ganolli Tech. Esse aqui é um teste sem plugin nenhum. Apenas com uma trilha sonora de fundo. Então, você pode verificar a sua inscrição nesse canal. Compartilhar esse vídeo para mais alguém que esteja em dúvida. Sobre o microfone. Porque nós estamos falando sobre custo-benefício. É uma pancada. Esse microfone é usado por muita galera grande. Muita gente grande. Muito canal. Muita gente que joga gamer no mundo. Qual que é o Ganolli? Por que eu devo escolher comprar um Blue Yeti Nano? Porque ele é usado no planeta inteiro. Em vários países. Em vários idiomas. Você vai encontrar análise de pessoas falando sobre esse fone. Agora, sobre esse microfone. Estou com o fone na cabeça. Mas o fone que eu uso está na descrição também. O que acontece? Várias pessoas usam esse equipamento ao redor do mundo. Você vai ter análise em diversos idiomas. Então, eu recomendo que você faça escolhas por equipamentos com esse grau de aceitação do mercado internacional. Pessoas ao redor do mundo estão usando esse equipamento. E é óbvio que vai te atender. Porque atende a pessoas do mundo inteiro. É uma marca muito conhecida. Esse aqui é o mais versátil e completo de todos que eu poderia te recomendar. Ele tem a opção de ser omnidirecional. Você vai poder fazer uso para tudo. Para entrevista. Gravar um monte de coisa. Todo mundo junto. Reunião, mesa, orquestra, microfone, instrumento, podcast, rádio, YouTube, etc. E também pode usar só para você. Para gravar sozinho. Com a opção... Eu nem sei se ela está ligada aqui. Pronto. Agora eu voltei à opção que eu uso padrão. Que é a cardioide. Exatamente como você vê na imagem. Ela está gravando só para frente agora. Só para mim. Eu deixo ele aqui. Quase ninguém vê. Na verdade, não dá para ver. Está mais ou menos um pau. Mas às vezes fica até menos. Eu estou aqui bem perto dele. E é como você percebeu. Vou ligar aqui os meus plugins de novo. Todos os plugins ligados. Redução de ruído. Expansor. Compressor. E o ganho. São coisas simples. Você vê que não tem nada de mais aqui. Mas a partir de agora você está ouvindo o áudio. Como eu considero o melhor resultado. Um computador fraco e velho. Um computador cansado. Cansado. Simples. Um computador Core 5. Com 8 GB de memória. E um HD SSD rodando Linux. É um computador cansado. É simples. Um Samsungzinho de criança. E está fazendo tudo isso que você está assistindo. É feito por ele. A câmera que eu uso. A luz. O som. O microfone. O fone de ouvido. Tudo que a gente utiliza aqui. Está na descrição. Também. Com desconto. E você comprando lá. Ajuda a gente a fazer mais conteúdo. E produzir mais. E etc. É muito importante. É o microfone portátil. 24 bits. Condensador. Cardioide. Tudo isso de áudio. Toda essa potência. É o melhor custo. Benefício. É o melhor custo. Benefício. O link está na descrição. Você vê que aqui. É uma imagem usada na mesa. Com o suporte que já vem. Tem um fone de ouvido plugado. A sua esquerda. E um cabo USB. A sua direita. No meio fica a rosca. Para ligar. No tripé. Ou num braço. Articulado. Já vai direto na USB do computador. Portanto. É o setup mais compacto. Que você vai poder ter. Para onde você quiser viajar. Final de semana. Férias. Feriado. Vai viajar para outro país. Para outra cidade. É um microfone. E um notebook. Só pluga na USB. E acabou. Você faz seu podcast. Sua live. Sua transmissão. Grava seu vídeo. Depois edita. Faz ao vivo. Seja lá o que você quiser fazer. Blue. É uma marca. Muito conceituada. No mercado internacional. Blue Yeti. Neno. Esse aqui. É a versão tecnológica. Avançada. Moderna. Do microfone Blue Yeti. Que foi um fenômeno. Um grande sucesso. Até hoje. Muita gente usa. O Blue Yeti. E o Blue Yeti. Neno. Já ganhou o mercado. Há sete meses. É o microfone. Principal. De tudo. Que a gente grava. Por aqui. Tá bom? Eu sou o Diego Ganolli. Você está no canal Ganolli Tech. Onde eu só falo. Daquilo que eu vivo. Que eu uso. Que eu tenho. Sete meses. Usando o microfone. Principal. E as nossas considerações. São essas. Atende para tudo. O áudio. É muito bom. Tem esse tom. Que você não consegue. Com nenhum outro microfone. Microfones inferiores. Não compensam. Não. Não compre. Cara. Não vale a pena. Você não vai ter o grave. Você não vai ter as bandas de frequência. Troca uma ideia. Com alguém que entende de som. E pergunta lá. A importância de ter essas bandas de frequência. A importância de captar. Os graves. Para você ter aquela voz. Mais. Encorpada. Porém. Com presença. Esse é um microfone. Que tem clareza. Não tem equalizador. Esse som está flat. Do jeito que ele entra. Vai. Não há um plugin de equalizador. Não estou usando equalizador. É um som completamente flat. É neutro. E aí. De acordo com a sua voz. Você pode configurar com um equalizador. Mas eu te lembro. Ele não precisa de mesa de som. Vai dar USB dele. Direto. Para o computador. No programa dele. Você configura muita coisa. No software que você vai gravar. Pode colocar. Vários. Outros tipos de configurações. Inclusive. Equalizador. É para gravar a voz. Que coisa boa. Podcast. Rádio. Gravar música. Para qualquer coisa. Home Studio. Na sua casa. É a opção. Custo-benefício. Link na descrição. Link para tudo que eu uso. Todos os equipamentos. Luz. Câmera. Microfone. Fone. Tudo que a gente usa. Esse canal Ganolli Tech. É um canal sobre os equipamentos. Que nós usamos no canal principal. Que é o canal Diego Ganolli. É que a gente vai falando. De coisas que fazem parte. Do nosso dia a dia. E lá sim. A batalha é travada. Nível hard. Nosso trabalho lá. Tem um grau de exigência. Muito interessante. Então. É sobre coisas que a gente vive aqui. No dia a dia. Tá bom? Muito obrigado meus amigos. Verifica aí o link na descrição. Para você ter acesso ao seu. Deixa a sua opinião. Sua pergunta. Se eu esqueci de alguma coisa. Me lembra aí nos comentários. Vamos conversar. Mas já te adianto. Pega na descrição o teu. E vá ser feliz aí. No plug and play. Eu uso o Linux. Só pluguei. Não instalei nada. E estou há sete meses. Usando como microfone principal. Muito obrigado meus amigos. Fiquem todos com Deus. E um forte abraço. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal. Apoie o nosso trabalho. No apoia-se. E assista também. Esta seleção que nós fizemos. Para você.